Jair Bolsonaro também desconversou quando foi questionado sobre pedidos do ministro do STF, Dias Toffoli, para ter acesso a dados financeiros sigilosos. O presidente respondeu apenas, sou chefe do executivo, do poder executivo, tá? Pois é, essa é outra contradição, né? Sobre a qual eu escrevi na minha coluna desta semana. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito muito nesta onda da nova política, que nega as instituições, nega inclusive o papel do Supremo, do Congresso. Mas agora, uma vez presidente, ele não pode se contrapor a isso de uma forma ferrenha. Ainda mais porque nesse caso específico do Supremo, vai se julgar na quarta-feira o mérito de uma liminar concedida pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, que favoreceu o filho do presidente, Flávio Bolsonaro. E o presidente tem mantido um silêncio sepulcral a esse respeito, não se manifestou sobre o fim da prisão após condenação em segunda instância. Agora, o mesmo em relação à proibição de investigações com relatórios do COAF e da Receita Federal, sobre as quais o seu ministro Sérgio Moro, por exemplo, é contra essas decisões. Publicou hoje um artigo falando contra o fim da prisão após condenação em segunda instância. Então, existe no seio do governo essa divisão. De um lado, Bolsonaro e o seu núcleo mais próximo, fazendo um silêncio a respeito das decisões polêmicas do Supremo. De outro, uma parte da sua tropa nas redes sociais, convocando protestos como o que aconteceu nesse fim de semana pelo impeachment do ministro Gilmar Mendes. Mas o presidente não pode se manifestar. Esse respeito tem ficado na moita. O que se espera e o que se cobrava do presidente Jair Bolsonaro era que justamente não desse declarações, ainda mais quando se tratasse de decisões de outros poderes. E, nesse caso, ele fez exatamente aquilo que ele era cobrado de fazer. O problema é que, em se tratando de uma decisão do ministro Dias Toffoli, que tem essa relação em termos de benefício, a decisão beneficiou o Flávio Bolsonaro, fica aquela suspeita de que o presidente não se manifesta para não criar problemas para o filho. E isso é muito grave. Mas, de qualquer forma, não é papel do presidente criar problemas como o presidente criou algumas vezes com declarações que não deveria ter dado. A postura como presidente que ele deveria adotar é justamente essa. Agora, com relação à decisão do Dias Toffoli de ter acesso, de pedir o acesso a dados de 600 mil pessoas jurídicas e físicas, foi uma decisão escandalosa que, aí sim, os outros poderes têm que, de alguma maneira, atuar para que ele não faça esse tipo de coisa de forma impune, porque uma decisão como essa, acaba, sem alguma resposta institucional, acaba criando um precedente para que o Dias Toffoli ache que pode fazer qualquer tipo de coisa.